Muito bem, nós estamos aqui na cidade de Porangaba, onde nós estamos, vamos conversar aqui, bater um papo com o prefeito eleito, o Luiz Uderaldo aqui em Porangaba, mais uma vez ele que enfrentou aí uma campanha eleitoral, difícil, muito difícil, e nós vamos conversar um pouquinho disso, falar da diplomação, que agora já foi convocado pela juíza eleitoral para receber a diplomação aqui de prefeito eleito, e conversando com ele como que é essa satisfação nova, mais uma vez o eleitor de Porangaba, Luiz, confiou em sua pessoa para administrar a cidade, como que você recebe isso do eleitor, da população de Porangaba? Então, Silvio, primeiramente eu quero agradecer a você por essa oportunidade que está dando para a gente aqui no seu jornal, e quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que deram um voto de confiança para que a gente retornasse a administrar Porangaba. Porque sinal de esse voto foi um voto muito válido, esse é o verdadeiro voto de confiança. Então, eu fico muito grato a toda essa população que deu esse voto de confiança. Porque para mim a campanha foi uma campanha difícil por um lado e fácil por outro. Os nossos adversários eram fracos, então se tornou difícil por outro lado, porque eles jogaram sujo, jogaram pesado, tentando buscar manchar a imagem da gente, tentando denegrir o nome da gente. Eles jogaram muito sujo, então isso aí o povo não acreditou, veio para nós, deu essa demonstração de confiança e as unas falaram mais alto, aonde nós tivemos uma grande vantagem na votação. Diante de uma enxurrada de ataques, através de uma tentativa no tapetão, através de fazer os processos eleitorais, tentando dibriar o eleitor, como que foi a sua atitude nesse momento difícil, junto ao seu grupo político, junto aos seus militantes, para você mantê-los na campanha, correr atrás do objetivo que era a vitória da eleição? Na verdade, eles mesmos por si só já tinham conhecimento da terota. Eles tinham plena certeza que não ganharam essas eleições agora aqui. Então, eles começaram a jogar para o outro lado, buscando a cassação do candidato Luiz Dideral, forjando mentiras, mentiras calunhosas, tentaram de tudo que é forma, entraram na justiça de tudo que é jeito e sempre nós, junto com a fé, junto de Deus, e fomos sempre buscando um resultado positivo, desmascarando eles, né, de tudo aquilo que eles mentiam, nós vimos colocar o prato limpo para todo mundo ter conhecimento. E foi aí que eles fomos desmontando com eles e eles, mesmo assim, foram acreditando, acreditando, e vieram às urnas tentando disputar com a gente e levaram essa lavada, essa diferença grande aí, que onde o povo funciona em nós. Aqui em Porangaba foram quatro candidatos, né, a prefeita, e Luiz Dideraldo aí com a sua experiência de uma administração, que na visão de muitas pessoas, inclusive agora essa aceitação nas urnas, já era para ter tido uma sequência naquela eleição passada. Você acha que é reflexo da sua administração, da vez passada, esse resultado das urnas agora, em 2016? Sim, na realidade, nós já perdemos a reeleição nossa por excesso de confiança, onde acreditamos na nossa vitória e cruzamos o braço. E eles vieram com muito dinheiro, uniram todas as forças, como agora também, uniram todas as forças dos políticos de Porangaba de um lado só, contra o candidato Luiz Dideraldo. E nós desmascaramos isso aí nas urnas agora. Nós perdemos a passada, por quê? Porque nós cruzamos o braço, confiamos na vitória, e a vitória para nós estava garantida mesmo. Perdemos em questão de três dias para o dinheiro, né, para o jogo sujo. Então, o que vai se fazer? Mas nessa aqui nós nos preparamos, viemos fazendo trabalho, que sempre nós fizemos, de formiguinha, né, de boca em boca, e o povo conhecendo a nossa administração e vendo o descaso dessa atual administração, optaram pela nossa administração, onde pediram para que a gente voltasse. E está aí, as urnas falaram o porquê. Nós temos o resultado das urnas, nós temos aí também agora a Câmara Municipal, né, em que agora o senhor vai ter que fazer um trabalho de articulação, esse trabalho que o senhor gosta de fazer, que o senhor gosta de política, a gente tem esse conhecimento, e como está sendo feito esse trabalho aí, juntamente com os vereadores que foram eleitos com você, e agora fazer a nova composição, junto também com aqueles que desejam trabalhar pela cidade. Como que fica? É, o trabalho meu sempre foi assim, buscar fazer política, e não politicagem. Eu acho que aquilo que faz a politicagem é aquilo que joga sujo, entendeu? Busca atrapalhar a política séria de quem quer fazer. Então, eu jogo muito limpo, meu trabalho é um só. Eu não tenho adversários. A partir do momento que eu fui eleito, sou prefeito de um município, e esse município é um todo, eu não tenho que me preocupar com aqueles que votaram em mim ou não. Eu sou prefeito do município, sou prefeito de todos. Então, mesma coisa na Câmara. Nós temos nove vereadores eleitos, dos quais cinco é do lado nosso. Cinco dizem ser oposição, mas não é que são oposição, são oposição nas urnas. Mas eu acredito que eles são companheiros, porque são os meninos novos, que estão vindo aí uma gestão nova, e eu acredito que são cabeças novas, que pensam em polegar. Porque eu acho que não tem um porquê. Se é um projeto bom, um município não tem como um vereador em conta. Ele não tem que pensar no prefeito, tem que pensar no município. Então, eu acredito que nós não vamos ter problema, não. Nessa parte, estou tranquilo. Ainda não sentamos para conversar, quero fazer uma reunião com todos eles, para a gente definir quem vai ser o presidente, formar a mesa, né? Mas eu não tenho, por enquanto, preferência por isso ou aquilo, porque não sentamos ainda para conversar. Vamos pegar primeiro a depromação, depois a gente senta para conversar. Falando da Câmara, a articulação política, e a diplomação acontece agora, dia 19 de dezembro, é a diplomação? Dia 19. A Porangaba faz parte da comarca de Itatuí, né? É, zona 140. Então, vai ser lá no município de Itatuí. Itatuí, segunda-feira, dia 19. Já recebemos a notificação, né? Cada diplomado tem o direito de levar dois acompanhantes, né? E vai ser assim a sessão solena lá em Itatuí, né? Nós vamos estar lá às 19 horas, na cidade de Itatuí. E no dia 19 de dezembro, essa diplomação, depois vem com tudo esse trabalho feito, você com a sua experiência, você já formou o seu time? Tem alguns dias aí para você definir mais alguma coisa? Como que você está fazendo esse trabalho? Não, nós depois que recebemos todo o comunicado já do cartório eleitoral a respeito das contas aprovadas, nada que houvesse impedimento de a gente vir a ministra da nossa cidade, né? Então, já recebeu a notificação para a diplomação, então, nada mais justo do que eu já ter feito a nomeação de todos aqueles que são os cargos de confiança, né? Então, nós temos aqui em Bornegalo, são 24 cargos de confiança, dos quais 10 são secretários, uma secretária, um jurídico, né? e os demais diretores, né? Então, nós já escolheram os 24 que já preencheram os cargos. Então, nós já estamos praticamente pronto para iniciar a nossa nova gestão. A comissão transitória não está tendo dificuldade nenhuma para fazer esse processo de transição. Aqui em Corangaba tem uma lei que administra isso? Que cuida disso? Não, a advogada entrou com um pedido com o prefeito, né? Pedido no relatório, tudo certinho, e até agora, que eu tenha conhecimento, não conversei com ela ainda, mas eu não tenho aquela, recebi alguma resposta dele da autorização para fazer essa transição. Mas eu deixei aberto todo o meu secretariado, né? Advogado, tudo, que eles procurem, né? A prefeitura, e cada secretário procura o secretário da deles que se introse e busque a melhor forma de fazer essa transição. Porque eu acho que seria uma ignorância de muita... sem tamanho, vamos falar assim, de não querer passar a administração para outro, né? Eu acho que não tem o porquê. Eu acho que o cara tem que deixar que corra a sequência, passos, é bom até para o próprio prefeito que está saindo, né? O processo de transição nada mais é do que é um processo de transição, né? Então, é importante para o município, para a população, para os setores que cuidam do atendimento, a população. Então, quer dizer, secretaria da educação, acompanhar certinho as escolas, as creches, né? Exatamente. Secretaria de saúde, acompanhar certinho os postos de saúde, os atendimentos, o que está acontecendo, remédio, porque aí faz a transição, é bom para o município. Eu tenho certeza que vai abrir as portas, vai ter essa resposta. Com certeza, eu acredito. E não tem o porquê, né? Eu acho que rivalidade é rivalidade, né? Que não pode perder o município. Então, eu acho que... Então, a sua parte jurídica já comunicou quem são as pessoas que podem estar verificando os setores. Já foi comunicado. Nesse processo de transição. Já foi comunicado e foi solicitado essa autorização, né? Então, nós estamos no aguarda. Tem tempo de sol, porque nós, como município pequeno, não temos a necessidade de ficar um mês lá dentro. Questão de dois, três dias, você pega as coisas mais importantes. Até porque são pessoas já experientes também, né? E outras. A gente já tem também uma experiência, né? Porque nós já tivemos administrando municípios em outras épocas. Então, não tem o porquê, gente. Luiz Uderaldo, prefeito eleito aqui de Porangaba. Você tem aí as prioridades eleitas aí para a sua administração? Como que vai ser aí o novo prefeito Luiz Uderaldo aqui em Porangaba? Então, gente, primeiramente, nós temos que ver as condições que está a prefeitura, né? Precisamos ver a situação. Embora seja uma gestão que não vai ser muito fácil, a gente tem conhecimento, porque a gente já, mesmo ainda não tomando posse, mas a gente já está buscando informações, buscando reuniões, né? Dentro do Estado, né? Com os órgãos mais importantes, por exemplo, o SEBRAE, com os deputados, né? Tivemos já a reunião com o Tribunal de Contas. Então, já estamos praticamente bem informados do que, como nós podemos receber uma nova gestão. A dificuldade que nós vamos encontrando nessa gestão, que é a dificuldade que hoje o nosso país está vivendo. Então, não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Agora, administrar com tudo na mão, qualquer um administra. Então, eu acho que o bom administrador é que ele vai administrar o que é difícil e ter saída para tudo isso aí. Então, eu acho que é um momento, é um teste para nós, para a gente mostrar se é realmente sabendo administrar ou não. Porque administrar com dinheiro é muito fácil. Talvez saber administrar sem dinheiro, se todo mundo sabe, né? Para fazer os empreendimentos. Está certo. Estamos conversando aí com o prefeito eleito de Borangaba, Luiz Oderal. É uma entrevista aí para o nosso site, que nós estamos lançando um novo site do jornal, Folha Regional. E também para a próxima edição aí, impressa, que é o jornal da Folha Regional, para 12 cidades aí da nossa região. Prefeito Luiz Oderal, nós agradecemos aí a sua atenção aí com a nossa equipe, aqui recebendo aqui em sua casa, vai ter praticamente um bate-papo, mas é importante porque o cidadão quer saber o que está acontecendo, principalmente vindo de uma pessoa que foi, ele vem dizer, reeleita aqui na cidade, não vai conseguir dar aquela sequência que estava na sua administração, que era o momento de Borangaba. Todos nós sentimos que aquele era o momento de Borangaba, vai ter aquela sequência. Foi interrompida, mas agora você tem a oportunidade aí de retomar alguns pontos administrativos e eu tenho certeza que Borangaba vai estar em boas mãos aí com você. eu deixo esse espaço para você fazer os seus agradecimentos, as colocações aqui para toda a nossa equipe e principalmente para os nossos acompanhantes aí, os nossos leitores que sempre acompanham aí as nossas atividades jornalísticas aqui da Folha Regional. Então, Zinho, eu agradeço de coração, né, você está vindo aqui procurar a gente, dando as oportunidades, por exemplo, fazer alguma vez ter um desabafo, né, porque nós que fomos massacrados durante seis meses aí, ah, não pode ser candidato, né, depois, ah, você consegue ser candidato, ah, agora nós vamos caçar ele como candidato. Não caçaram, ganhamos, depois foi uma disputa, ganhamos a eleição, maravilha, tá ganho, eles, não, mas até tal dia a gente caça eles. Pô, nós estamos sentindo-nos já como um passarinho, porque, de tanto, vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar, o que é caçar para ele ensinar? Porque até hoje eu não sei o que é essa palavra, caçar, entendeu? Se caça um passarinho, caça uma caça, né, então aí você caça, mas caçar um candidato, peraí, o que é isso? Né, então até o termo desuso, né, é um pouco chato, né, mojento, vamos falar assim, então, eu agradeço das oportunidades do cidadão para a gente poder falar isso aí, porque nós fomos perseguidos, sim, fomos perseguidos, praticamente, estamos sendo até agora, até agora tem gente, nós já recebemos notificação para ser, para receber a diplomação, até agora ainda tem uns ignorantes aí, entendeu? Que fica falando. dando uma opinião para quem está de fora, acho que o momento agora de porangado é um momento de união, momento de unir, a gente sabe as articulações, as estratégias políticas de cada grupo político durante o pleito eleitoral, né, que é a gente que se sente mais prejudicado, que no caso o Luiz Duraldo, que era o que estava na frente, o pessoal tenta pegar que é ele mesmo que está na frente. Então, é o que basicamente aconteceu. eu acho que agora teve o resultado, o eleitor opinou na urna e a votação foi uma votação expressiva, relevante, diante dos quatro candidatos, a prefeita, agora eu acho que tem que fazer, é o momento de aceitar o resultado das urnas e apoiar, né, buscar uma verba, buscar um recurso para a cidade, porque são grupos políticos, então, tem também os seus representantes lá em Brasília, em Assembleia Legislativa em São Paulo, fazer a parte que eu tenho certeza que com a humildade do prefeito eleito Luiz Duraldo vai até registrar e até agradecer a ajuda de vocês. Então, acho que essa é a minha opinião em prol de Corangaba, em prol da sua boa administração, que você tem tudo para fazer uma baita de uma administração novamente aqui para Corangaba e os demais eleitos ter o apoio, ajudar e aquele que foi derrotado só basta aceitar a derrota e apoiar para que também não seja manchado e taxado com os contras que só torce contra e torcendo contra o bem-estar do povo, da população. Com certeza. Então, eu tenho só a agradecer a vocês, entendeu? Prologuei um pouco mais do que deveria, mas ele se empolga um pouco, mas eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a todos daqueles que vai ter oportunidade de ver essa reportagem e estou sempre à disposição, portas abertas, Porangaba, a cidade do Rio de Janeiro sabe disso aí, eu estou lá, assim que tomar posse, o meu gabinete está aberto para vocês e vamos fazer um bom trabalho aí. agradecer do povo, ele fica na rua e direto aqui em Porangaba. Com certeza. Obrigado, viu Luiz? Obrigado, não sei, senhor. Valeu. Luiz Oderaldo, Sidney Miranda, diretamente aqui de Porangaba para a Folha Regional. Valeu.